A escadinha ali. Já vi a escadinha. Corre. Torchlight. O pessoal... Eu não sabia disso. O pessoal critica o Torchlight porque ele tem um estilo de animação cartunesca. E aí a galera não curte. Eu acho uma bobagem. Ah, e tem o... Lembrei agora do Minecraft. E tem o Minecraft Diablo Like. Esqueci o nome agora. Minecraft Dungeons. Que não é ruim. É bem legal, bem divertido. Caraca. É muito preconceito. A gente pensar assim. Ah, Minecraft não é ruim. É muito preconceito. Oh, uma coisa tá interessante nessa build aqui, hein? A dificuldade. Porque jogando de paladino e jogando de assassino tava muito fácil o jogo. E aqui não tá tão fácil. Tá bem equilibradinho a dificuldade. Volta e meia eu tô tendo que tomar poção de cura porque... O Beret tá inchando. Tá bom. O problema é... O anticlimax nos combates contra... Inimigos poderosos, né? Tipo... O cara ali do... Do martelo... Do malus horádrico. A Blue Raven. Normalmente os bosses... Acabam ficando meio... Chulé. Mas... A exploração em si tá com... Tá com uma dose boa de dificuldade. Esqueci o meu novo... Ah, é? Caraca, Esqueci o Zito. Então... Eu não li a sua mensagem toda... Sobre o monitor, né? Você tava falando, Ti, que seu monitor tava impraticável e que você comprou o novo. Mas eu não vi o texto. Foi bem na hora que começou a dar B.O. na live. Me explica direitinho aí a história, brother. Na na, ma pa pa, pa pa, pa pa. Tá com uma... Tem um ano é suficiente. Caminho. Meu monitor novo chegou. Instalei. E agora a minha placa de captura não quer reconhecer o segundo monitor. Porque os dois são iguais. Hum... Qual é a sua placa de captura? Não tem... Na verdade não faz muito sentido, na real. Olha a escadinha. O problema é quando a gente quer subir e é só a escada pra descer, irmão. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada. Estou com um arco safado aqui, que não serve pra porra nenhuma. Oh, estou. É o gato HD60 Pro. É igual a minha. Hum... Deixa eu ver aqui. Ainda tenho esquecido. O meu segundo monitor deu pau. Não estava dando pra enxergar nada. Tive que comprar outro que tinha uma mancha no canto da tela. Caraca, garra do Wolverine. Meu Deus do céu. Minha placa de captura é uma HD60 Pro. Tá. Beleza. Mas ainda não faz sentido... Porque... A sua... É o gato... Por que você está conectando o monitor no é o gato? Como retorno? É pra jogar videogame ou pra jogar computador? Você não tem dois PCs? Você não tem por que estar ligando um monitor de retorno. Não precisa estar não. Não é o gato, cara. A não ser que você esteja rodando um PC só. Aí tudo bem. É isso mesmo? É. Tá, peraí. Deixa eu só... Resolver esse BO aqui. E aí eu já passo a cal pra você. Porque o que você conecta na é o gato não é o seu monitor. É a sua placa de vídeo do computador gamer. Certo? Na é o gato você só vai colocar a entrada do PC gamer. Você não precisa conectar um monitor de retorno na é o gato. A não ser que você esteja jogando... Não, não precisa, velho. Se você está com... Se você está com... Com PC, você não precisa utilizar o retorno da é o gato. Até porque você perde qualidade, velho. De imagem. Que aí... Tá, tá, tá. Tuta, 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 tuta. Finalmente eu... Tuta, 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 tuta. Tuta, 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 tuta. Por provis hinos... Tありがとう. Tuta, tuta, tuta. ità, tuta, 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 tuta. Tchau. 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 A exploração e o leveling com a maga eu tô achando um pouco mais lento do que com o paladino e a assassina, porém eu estou me sentindo mais confortável em estar jogando com essa build. E eu vou morrer a qualquer momento. Tchau. Sim, senhor. Tudo bem, senhor. Pronto, chegamos ao claustro interno onde vai ter o portalzinho aqui, bonitão, vamos voltar. Bem que a gente não tem muito o que fazer. Ah, tem uma parada ou outra ali para identificar. Vamos lá. Tchau. Eu nunca vi ninguém reclamar de estar usando splitter e tal. O cabo HDMI do PC Gamer entra no switch HDMI. Espera aí, mas esse switch, vamos lá, é um switch ou um splitter? Porque assim, a depender do switch, meu amigo, não vai dar bom não, se fosse assim, esses do, sabe, de Mercado Livre, essas coisas. Ah, splitter, beleza. Mas ainda assim também tem esse rolê. Porque tem uns splitter que tem aquela parada de proteção DHCP ou CHPP, aquela proteção do Playstation 3 que fazia com que a gente não conseguisse fazer captura de imagem do Playstation 3. Lembra disso, desse rolê? Aí tem alguns splitter que tem a quebra dessa proteção e tem outros que não. Mas eu não sei se seria isso. Caraca, tá embaçado esse rolê seu aí, hein? Três entradas e uma saída. Três entradas e uma saída. Ah, tá! Pô, tem uns caras a usar isso mesmo que aí você... Pra você ficar trocando de, sei lá, tá jogando no Xbox, aí você aperta o botão, vai pro PC, aperta outro botão, vai pro PS5. É, tem uns brother que usa isso mesmo. Como eu sou humildão, eu não tenho uma parada dessa. Eu já pensei em pegar um aparelho desse pra poder... Pra poder rodar... Jogos de Playstation 3. Fazer streaming de jogos de Playstation 3, mas... Acabei não investindo também porque eu não tenho Playstation 3. E agora não tem porque... Ela tem, tem, por conta do... Da minha coleção do... Do... Da minha coleção de Metal Gear Solid. Eu precisaria do Playstation 3. Caraca, nove e meia ainda. Ah, cara... Ô, Skolzito, tenta. Só por desencargo. Faz direto, tá? O que é fazer direto? PC Gamer... Uma, um... Da placa de vídeo do PC Gamer. Monitor. Placa de vídeo do PC Gamer. É... É o gato. Certo? E aí... Ou então... Porra... O problema é Splitter, velho. Porque assim... Na real, na real... A alteração do monitor não era pra ter... Ter mudado nada no seu... No seu... No seu... É porque realmente eu não tô conseguindo entender, cara. Porque o monitor streaming... O monitor de streaming... Ele é pra estar conectado na placa de vídeo... Do computador de streaming. Não é pra estar ligado em Splitter... Em Splitter... Em placa de captura nenhuma. Sacou? Não faz sentido. Isso. Pelo menos na minha cabeça não tá fazendo sentido, sacou? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vamos invadir... A igreja... Catedral de Satanás. Vamos livrar o mal... Que aflige as igrejas. Expulsar... Os demônios que estão na casa... Dos anjos. Fora daqui. Ah, que ódio, velho. Na hora que eu apertei o botão de tomar poção... Eu passo de nível de novo. Pela milésima vez isso acontece aqui na... Bom, vamos lá. Totalidade. E aí, bota um ponto em calor... Eu vou botar um ponto em calor. Quero sentir na pele essa emoção. Ó, a Brodinha morreu. A Brodinha morreu. Morri. Ah... Veneno pra carai. Extra forte. Quem foi que botou esse cara aqui, irmão? Morto vivo, resistente a magia... Extra forte, encantamento de gelo e de veneno. Caraca, morri, cara. Ó, gostei, 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 gostei. Boa tarde. Se eu morri, é porque tá bom. Ou seja, eu não consigo tancar Andariel. Excelente. Eu vou botar em que dificuldade essa merda. Morri! Caraca, eu morri por conta de dois botões que eu não consegui apertar. Vamos embora. Não era só isso não. Tinha um... Um outro dourado aqui. Faz um outro teste, Squalzito. Coloca o monitor antigo. Pra ver se vai funcionar. Vê se os cabos estão bem encaixados. Vê se o monitor tá no... Tá no... Tá no modo correto. Sei lá, meu irmão. Este lugar me arrepia até a alma. Caraca, qual vai ser o andar que vai ter o... O... O portal? É no primeiro ou no segundo? Ah, vou ter que voltar. Eu tenho que confirmar onde é que vai estar o portal. Tinha no segundo andar. Segundo andar. Beleza. Confirmado. Vamos nessa. Tive até dor de cabeça, cara. Devolve o monitor, cara. Se o monitor é o problema, o monitor não tá compatível com o seu setup. Devolve o monitor e pega outro modelo. O meuzinho aqui, coitado. Os meus. Os dois. Os dois. Pra você ter ideia, os meus monitores são tão simples que eles têm até entrada VGA. O monitor de streaming nem monitor de streamer é. É um monitor TV. Opa! Opa! Epa! Achamos já. Logo de cara. Beleza. Aqui é o que tem o... Portalzinho de chão, hein. No Diablo 1, se você fizer essa... Esse... Esse desaforo de não explorar um andar antes de descer pro segundo, pro andar seguinte. Ah, meu amigo. Que tu tá assinando a sentença de morte. Porque no Diablo 1 você precisa fazer a exploração do andar anterior. Pra você poder ganhar nível. E ficar o mínimo de força pra poder... Tancar a dificuldade do nível seguinte. Aqui a gente pode ser um pouco mais... Mais... Vida louca, sacou? Eu tô pensando... Seriamente... Em ativar o... O modo... Player... Player 8. Pra poder aparecer mais inimigos. Só que... Ele vai... Desequilibrar o jogo, né. E minha personagem vai passar de nível muito rápido. Ela vai ficar forte muito rápido. E aí o jogo vai ficar fácil. Coisa que não tá acontecendo aqui agora. Tá bem equilibrado o nível de dificuldade. Eu tô gostando bastante. Eu tô passando perrenguezinho aqui de leve. Pra me manter vivo. O tempo inteiro consumido... Recursos. Então... Eu tô gostando do nível de desafio que tá aqui agora. Também não tá um absurdo difícil. Já morri, né. Você tem ideia. Então tá bem legal. Mas agora que eu enxergo tudo... Deu vontade até de chorar de emoção. Porque eu consigo ver tudo... Agora sem problemas. Vou descobrir como resolver. Acho que... É. Não deve ser uma parada muito complexa. Uma outra sugestão que é da... Esqualzito. É... Comprar um cabo de HDMI mais longo. Não consigo levar mais nada. Pode ser que ajude também. Como é pra um monitor de retorno... Talvez não seja um problema. Você pancar aí um... Um cabo de HDMI de dois metros. Não sei se... Vai... Ou três metros. Tá porra. Não pode ser muito longo, mas... É o acção também. Porra, porra. Porra porra. Acabou a poção de manhã em jogo. Tá na hora de mandar mais aí pra mim. Vocês já ouviram falar da história do CD do Código Fonte do Diablo? Eu não sei, agora eu não vou lembrar se é do Diablo 1 ou do Diablo 2. Do nada eu lembrei dessa história agora. Não, na verdade não foi do nada não. É o que eu tava pensando aqui enquanto eu tava jogando. É... Pô, eu tava pensando... Caraca, velho. A construção, o código fonte pra poder fazer a construção de masmorras procedurais desse jeito aqui. Toda vez que você joga ela monta uma masmorra diferente. Cara, deve ser uma parada que dá um trabalho gostoso de montar. Isso foi criado no Diablo 1. E aí, cara, tem uma história... Opa, o portal de chão aqui, achei sem querer. O último, inclusive, do jogo. Agora é só a escada, meus amigos. O do jogo não, né? Do capítulo 1. E aí, cara, tem uma história que eu não sei se é do Diablo 1 ou do Diablo 2. Que parece que houve um... Oh! A escada. Houve um incêndio, qualquer coisa. Qualquer rolê desse. Em um dos escritórios da Blizzard. Na época, lá na década de 90. E eles perderam tudo. Tudo. Só que... É... Em algum momento, durante o lançamento do Diablo... Acho que foi Diablo 1. Eles fizeram uma promoção e presentearam... Eu acho que a história é essa, tá? Posso estar viajando aço também. Mas eles deram de presente para um fã... Uma versão do jogo... Com o código-fonte. É alguma coisa assim. Foi alguma parada de promoção. E aí, cara... É... Quando teve o problema nos escritórios da Blizzard... Esse fã... Que tinha o disco guardado há anos... Intacto. Porque era um presente, né? De uma promoção. Ele devolveu o disco para a Blizzard. Para a Blizzard ter a cópia do código-fonte do jogo. Chegamos... Nível 14. A gente nem chegou no nível 15 para poder usar a runa. Vamos nos preparar para o rolê final, hein? Ó. Missões. Mate Andariel. Eu gosto assim. Direto, curto e grosso. Eu acho que a gente vai ter uma certa dificuldade para derrotar ela. Eu não vou comprar a passão de... A ordem recebe você com gosto. Eu não vou comprar porção de... Deixa eu vender essa merda aqui. Vender isso aqui também. Porção de cura a gente até tem. Legal. Mas eu não vou comprar... Porção de veneno. Antigamente... Na minha época... Eu compra... Encheria o rabo de porção de veneno aqui. Mas eu acho... Eu acho que dá. Tudo bem que das últimas... Da última vez que eu joguei de mago... Já no Resurrected... Eu fiz aquele rolê do... Do Player 8. Que é... Você digita um código no chat, né? Digita barra... Espaço... Não. Barra Player 8. E ele configura o jogo... Como se tivesse... Oito pessoas jogando com você. E aí ele coloca mais monstros... E deixa os monstros mais difíceis. Isso faz com que você evolua mais rápido o seu boneco. E aí pra testar build é ótimo. Inclusive. Só que deixa o jogo muito mais fácil. E aí eu matei Andariel com duas porradinhas. Quando eu joguei com a build da Assassina... A Trap Sim... Foram duas... Não... Eu não utilizei esse código do Player 8. E... Eu matei Andariel com duas porradinhas. Foi ridículo. Quando eu joguei com... Opa! Ladino... Tava construindo a build do Hammer Dean... Mas ele ainda tava em construção. Ele ainda era uma build de... De... Retribution. Deu um pouquinho de trabalho. Mas... Mas não foi muita coisa não. Shops! Fala, mano Paulo Coy. Barata TV. E aí, meu querido? Como é que você tá, cara? Tá na... A gente tá no Japão ainda? Você tá na... Na Terra do Sol Nascente. Coisa mais clichê de se falar... Quando a gente fala Japão. Ah, então é por isso que você tá assistindo a live, né? Acordou cedo. Eu nem sei que horas são aí, cara. Sabadão. Vamos lá, hein. Vamos matar Dandan. Mas primeiro... Resolver isso aqui, porra. Tem um... Olha, olha o cara restando todo mundo. Esse combate aqui foi mais difícil que o boss. Vocês vão ver. O problema é que tem essa fogueira aí, cara. Ah, porra. Tu para do lado da fogueira. Esse aí tá achando ruim. Onde já se viu? Olha o mano enchendo de solzinho aí, ó. Bora, bora matar o chefão. Bora matar o chefão. Na moral, viu? Vamos nessa, hein. Primeiro chefão do jogo. Atenção. Respira fundo. Simbora. Bora. Oi, olha o raio. Aí a mulher. Lá vem, lá vem, lá vem. Olé. Tá gostoso, tá gostoso. Morreu, morreu. Fui. Opa, opa. 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 Tá difícil, tá difícil. Tá do jeito que eu queria. Pô, tá ótimo, velho. Atenção. Era isso que eu queria, velho. Esse é o tipo de desafio divertido do diabo, cara. Vamos lá. Pegou um monte de lixo, vou ter que voltar. Vou ter que voltar e vou ter que comprar. Pegou um monte de lixo. 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 Vamos lá. Vou jogar Diablo assim gostoso pra cacete, véi. Entendeu, Diablo 3? Você entendeu, Diablo 3? Entendeu? Era isso que eu queria. Isso aqui que eu queria. Parar pra pensar um pouco pra poder matar um boss. Entendeu? O que é isso, jovem? O que é isso? É GG? É GG! Bombas! Caraca, a piranha não dropou nenhuma runa, velho. Cara, da última vez que eu matei ela, ela tinha dropado 300 milhares de runas. Que escroto, cara. Que escroto, véi. Segura Shift e clica na poção do inventário que ela vai pro cinto. Será? Não, não é possível. Não é possível. Eu tomei agora aqui, desgraçado. Deixa eu ver se é que é outro botão. Tomei também. Ah, tomate cru, escozito. Uma grande vitória, de fato. Mas há muitas batalhas pela frente. Acompanharei você nessa jornada, auxiliando como puder. Lembre-se, Diablo ainda está solta à procura de algo no deserto. Aceio que este pesadelo não acabará até você encontrar o que ele procura. Eu encontrar o que ele procura? Isso não está certo, cara. Identifique os instantes. Obrigado. A morte de Andariel significa vida nova para nós. Estamos em luto por nossas queridas irmãs. Mas ao menos agora podemos seguir adiante. Talvez meu julgamento tenha sido equivocado. Suas ações são verdadeiramente heróicas e honram o espírito nobre que inspira nossa ordem. Adeus, camarada. Cara, se Andariel... Se Andariel... Foi assim... Duriel vai ser muito pior. Finalmente alguma alegria. Temos uma dívida inestimável com você. Espero que consigamos reconstruir nossa ordem com o tempo. Nossos eternos agradecimentos. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Vamos lá. Amargura. Defesa 95 mil de dinheiros. Defesa 96. Força necessária 48. Mais 27 de defesa aprimorada. Mais um de força. Resistência a fogo 7. Dano reduzido em 1. Dano mágico reduzido em 1. Raio de visibilidade... Visibilidade... 1. Uma merda, né? Vender isso aqui. Massa. Mais um de dano, o máximo. Mais três de taxa de ataque. Mais 4% de dano de mano roubado por acerto. Aí já... Aí sim. Aí já pode ser. Só que aí eu não sei se é com acerto. É, gostei. Gostei já. Amuleto. Missanga das runicas. 14 de taxa de ataque. Mais 2 de energia. Mais um ponto de vida. Resistência a fogo 19. 12% de dano... 12% do dano recebido transformando-se em mana, bebê. Meu bebê! Era isso que eu queria, caralho? Vambora. Assim não era exatamente isso que eu queria, não, tá? Boa. Eu vou vender esse amuleto aqui. E vou comprar um escudo, né? Sim. Um escudo aí, minha tia. Escudo. 100% de chance de lançar nova gélida de nível 3 ao ser atingido. Defesa 8, defesa 8, defesa 6, mas com chance de lançar gélinho. Gélinho. Gélinho neles. Beleza. Gélinho neles. E agora, meus queridos, hora de partir para o capítulo 2. E agora, meus queridos, 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 meus quer